Tudo em todo lugar ao mesmo tempo é uma bizarra e fascinante comédia de ação e ficção científica que oferece muito. Michelle Yeoh interpreta Evelyn Wang, uma mulher aparentemente normal que se torna a chave para acabar com o conflito que está ocorrendo no multiverso infinito. A jornada de Evelyn é cheia de piadas, ação, conflitos emocionais, tudo executado com um sensus de estilo único e excelente precisão técnica. Antes de seguirmos em frente, este vídeo contém spoilers. Siga por sua conta e risco. Há um número infinito de universos no multiverso. Para cada evento que tem múltiplos resultados possíveis, seja por decisão ou acaso, nasce um novo universo. Um desses resultados resulta no Alfaverso, o primeiro universo a fazer contato com sucesso com os outros. Os residentes do Alfaverso desenvolvem a tecnologia para mapear o caminho de vida de um indivíduo, mostrando todos os resultados possíveis de todas as decisões que já tomaram. Isso também permite que eles projetem sua consciência nos corpos de suas contrapartes em outros universos e adquiram memórias, habilidades e emoções de versões alternativas de si mesmos. Isso é chamado de salto, ou jumping. Conforme demonstrado pelo Alpha Waymond no filme, o salto requer que uma pessoa, usando o capacete adequado do Alfaverso, execute alguma ação bizarra e improvável, o que cria uma espécie de efeito de estilingue multiversal que impulsiona a consciência de alguém em seu mapa de vida na direção oposta. Quanto mais variável ou divergente de si mesmo uma pessoa precisa acessar, mais estranha será a ação que ela terá de fazer para se conectar. Por exemplo, para que a Evelyn, que está sentada em frente a Deidre no escritório da Receita Federal dividindo sua consciência com a Evelyn alternativa que escolheu ir ao armário do zelador, ela só precisa calçar os sapatos com os pés errados e se concentrar. Para acessar as habilidades de uma Evelyn que se tornou uma artista marcial e estrela de cinema, ela precisa professar sinceramente seu amor por uma mulher. No final da parte 1, tudo, descobrimos que Jobu Tupac, o ser homem universal que Evelyn foi recrutada para derrotar, é a contraparte Alpha da sua filha Joy. Jobu foi criada quando Alpha Evelyn submeteu Alpha Joy a rigorosos experimentos de salto. Nas palavras do seu pai, Alpha Waymond, dividir a consciência entre várias versões alternativas de si mesmo é como abrir uma rachadura em uma jarra de barro. Com o treinamento adequado, as rachaduras podem ser consertadas, mas se racharem muitas vezes, quebrarão por completo. Alpha Joy se soltou da sua realidade e ganhou a habilidade de se tornar toda e qualquer versão de Joy à vontade. Isso dá a ela os poderes de distorção da realidade de um personagem de desenho animado, e a loucura também. Ver toda a magnitude e o absurdo do multiverso infinito faz a vida parecer totalmente sem sentido. Ela inicia um culto pandimensional de nihilistas e distribui a morte para qualquer um que a irrite, em qualquer realidade. Isso inclui sua mãe e bilhares de outras Evelys em todo o multiverso. Alpha Waymond recruta a pior Evelyn do multiverso para lutar contra Jobu Tupac, porque acredita que sua multiplicidade de caminhos de vida não realizados a torna a única adequada para saltos avançados. Em suas palavras, ela é capaz de qualquer coisa porque ela é muito ruim em tudo. Alpha Waymond está certo. Evelyn começa a fazer saltos muito rapidamente e em questão de horas ela acende ao nível de consciência de jogo, ocupando todas as suas vidas possíveis de uma só vez. A maior parte da ação do filme ocorre no universo da Receita Federal, aquele em que o encontro de Evelyn com a gente da Receita é interrompido por uma luta de Kung Fu pandimensional. Aqui, a pior Evelyn recebe as ferramentas e o treinamento básico para se conectar com as Evelyns de outros mundos, e é informada que ela deve enfrentar o destruidor de mundos de Jobu Tupac. Alpha Waymond diz a ela que sua missão é contrabalançar o mal de Jobu com o bem, mas seu chefe, Alpha Gongon, não está tão confiante em seu potencial. Ele ordena que ela mate Joy, sua própria filha, para que Jobu não seja mais uma ameaça a este universo em particular. Evelyn se recusa, insistindo que deve haver outra maneira de livrar sua filha da influência de Jobu. Isso leva Alpha Gongon a pedir reforços, e Evelyn acaba lutando contra Jobu e seus seguidores e a resistência do Alphaverso. Seu único aliado é o Alpha Waymond, que ocasionalmente salta para ajudar, mas acaba sendo morto em seu próprio universo por jogo. Isso deixa Evelyn com apenas seu próprio Waymond ao seu lado, e ela o vê como um marido fraco e inútil. Em vez de colocar suas esperanças em vencer a batalha e salvar sua filha no universo da Receita, Evelyn intencionalmente empurra sua mente além do seu ponto de ruptura, saltando para uma dúzia de mundos ao mesmo tempo e se soltando no multiverso assim com o Jobu. A sobrecarga multiversal de Evelyn marca o fim da parte 1 e nos leva a parte 2, em todos os lugares. Assim chamada porque a consciência da nossa Evelyn agora está saltando entre vários universos. Embora seja mais fácil pensar na Evelyn da auditoria como a verdadeira Evelyn, que estamos seguindo no restante do filme, esse não é realmente o caso. Daqui em diante é realmente apenas uma Evelyn, uma unicamente compartilhada por um número crescente de vidas possíveis, até que ela finalmente alcance a consciência universal. Vemos uma amostra dos universos que ela habita, mas para facilitar a discussão, vamos rotular os mais importantes. O universo da Receita Federal O centro da história, onde Alpha Waymond interrompe a reunião agendada de Evelyn com a Receita e a recruta para a guerra multiversal. O corpo dessa Evelyn está inconsciente durante a maior parte da parte 2. O universo festa de ano novo. Isso é o que teria acontecido se Alpha Waymond nunca tivesse aparecido no universo Receita Federal. Waymond convence Deidre a dar a ele e a Evelyn até as 18 horas para declarar novamente seus impostos. E eles vão para casa se preparar para a festa de ano novo chinês na lavanderia. O universo estrela de cinema. Aqui uma jovem Evelyn recusou a proposta de Waymond de fugir para a América juntos. E em vez disso, ela se tornou uma artista marcial e estrela de cinema internacional. Essa é a vida que Evelyn mais prefere e representa o nível de sucesso que ela poderia ter alcançado se não tivesse se casado com o seu amor de infância. O universo dedo de salsicha. Todos os seres humanos têm salsichas grandes e moles como dedos. E Evelyn e Deidre são um casal. Como um experimento, Jobu Tupac usou seu poder sobre a realidade para criar algo impossível. Um bagel tudo. Coberto não apenas com sementes de papoula e gergelim, mas com todas as experiências e conceitos que ela pode imaginar. Acontece que a soma total de tudo não é nada. Um buraco negro que tudo consome. A resistência do alfa-verso acredita que esta é uma arma do juízo final, com a qual Jobu planeja destruir toda a realidade. Mas na verdade, Jobu está planejando usar o bagel para acabar com sua própria vida. Sua fúria pelo multiverso foi em busca de alguém que pudesse acender ao seu plano de existência, entender o que ela está passando e talvez convencê-la a não se destruir. No entanto, uma vez que Evelyn se torna capaz de pular sem esforço entre todas as realidades ao lado de sua filha, ela aceita muito bem a filosofia niilista de Jobu. Em todo o multiverso, Evelyn começa a agir por impulso cruel e egoísta, ferindo as pessoas ao seu redor. Se existe um número infinito de universos nos quais todos os resultados imagináveis estão acontecendo simultaneamente, então não há significado por trás de nada disso. Nada importa. Em entrevistas, os Daniels compararam o multiverso do seu filme à experiência da vida moderna na internet. As pessoas que cresceram na era digital têm um senso de escala totalmente diferente do seu mundo do que as gerações anteriores a elas, o que criou uma vasta divisão cultural. Joy é uma millennial adulta que está conectada a uma alimentação avassaladora de informações constantes, e muitas vezes contraditórias. Mediu seu próprio valor, impacto e sofrimento contra a soma total da existência e não pode mais suportá-los. Ela compartilha essa experiência com sua mãe, esperando que elas possam encontrar algum significado juntas. Depois que Jobu mostra a Evelyn o bagel de tudo, Evelyn tem um colapso niilista que abrange vários universos. No universo Festa de Ano Novo, Evelyn não se preocupa em aparecer para o seu encontro remarcado com Deidre. Como o negócio já está apenhorado na receita, Deidre comparece à Festa de Ano Novo Chinês da Lavanderia com escolta policial, com a intenção de reaver o imóvel. Quando Evelyn quebra a janela da frente da lavanderia com um taco de beisebol, não é apenas um ato de desafio contra Deidre, mas uma expressão de sua aversão pela lavanderia e o que ela representa para ela. Ela viu a vida que poderia ter vivido se nunca tivesse vindo para este lugar, e ela não tem mais motivos para não agir de acordo com seu ressentimento. Nada importa. Há um número infinito de famílias Vang. Quem se importa com o que acontece nesse universo? Em todo o multiverso, Evelyn para de se preocupar com as consequências de suas ações ou seus efeitos sobre os outros. No universo Dedo de Salsicha, ela descarta friamente Deidre, que não consegue entender por que sua parceira de repente se afastou dela. No universo Estrela de Cinema, Evelyn tenta seduzir a contraparte madura e melancólica de Weimond, enquanto o provoca cruelmente sobre a vida que eles poderiam ter vivido juntos. E no universo da Receita Federal, Evelyn acorda e esfaqueia Weimond no estômago com um caco de vidro, apenas porque ela pode. Ela então exclui todos esses universos para viver como uma rocha em uma terra onde a vida nunca se desenvolveu, porque lá ela não precisa ter que pensar em nada. Ao longo de todo o filme, Evelyn foi cruel e desdenhosa com Weimond. Ela vê Weimond como um ingênuo e obstinado, e o culpa por sua vida na lavanderia. Enquanto vemos que Evelyn poderia ter alcançado grandes coisas sem Weimond em sua vida, também vemos os resultados positivos da filosofia de bondade incondicional de Weimond ao longo de todo o filme. E a cada vez, Evelyn mal percebe. Ele difunde um conflito com um cliente insatisfeito na lavanderia dançando com ele, e sua bandeja de biscoitos caseiros convence Deidre a conceder uma prorrogação dos seus impostos. Mesmo quando ele prepara a papelada do divórcio, ele o faz na esperança de que isso alerte Evelyn sobre sua infelicidade e que eles possam mudar o casamento. É só depois de Evelyn ter desistido totalmente da vida que ela aprecia o poder da bondade de Weimond. No universo da Receita Federal, ele se recusa a desistir de Evelyn mesmo depois que ela o esfaqueou. Tudo o que ele quer é que todos parem de lutar para que Evelyn possa ajudar sua filha. No universo Festa de Ano Novo, Weimond mais uma vez apela para a simpatia de Deidre e a convence a dar a Evelyn mais uma semana para terminar a papelada. E no universo Estrela de Cinema, Weimond mais organizado expressa sua filosofia com uma clareza que as outras versões não conseguem administrar. Sua bondade não é ingênua, é uma estratégia deliberada para viver. É como ele luta por uma vida melhor e por um mundo melhor, como dá sentido a sua pequena existência. Evelyn nunca alcançou esse nível de compreensão com Weimond com quem se casou. Mas agora ela pode olhar para trás em sua vida juntos e ver as partes bonitas do seu relacionamento com mais clareza. Mais ou menos no mesmo tempo em que Evelyn está reavaliando seu relacionamento com Weimond, ela é abordada por Deidre no universo Festa de Ano Novo. Weimond contou a Deidre sobre o divórcio pendente dele e de Evelyn. E Deidre, uma divorciada, simpatiza com Evelyn. Mas Evelyn sabe que Deidre não é desagradável, porque em um universo distante ela ama Deidre e as duas construíram uma vida juntas. Ela conforta Deidre e as duas começam uma amizade. Provavelmente não é coincidência que, após essa reflexão sobre seu relacionamento com Deidre no universo Deidre de Salsicha, Evelyn tenha uma epifania sobre como está reagindo à sexualidade da sua filha. Joy está namorando Becky há três anos, mas Evelyn permanece, na melhor das hipóteses, tolerando o relacionamento. Evelyn até tenta culpar a atração de Joy por mulheres pela influência malévola de Jogo Tupac, revelando que Evelyn viu a homossexualidade como uma aflição e não como uma parte natural da vida de sua filha. No início do filme, Evelyn machuca Joy ao apresentar Becky a Gong Gong como a grande amiga de Joy. Agora, depois de aceitar seu próprio amor por Deidre, Evelyn vai até a Gong Gong e se corrige, apresentando Becky como namorada de Joy. Esse também é um momento importante no relacionamento de Evelyn com Gong Gong, cuja desaprovação asfixia há décadas. Evelyn passou esse trauma para sua filha, mas agora ela está começando a mudar isso. Quando o Jogo Tupac convoca o Bagel de Tudo para o universo da Receita Federal, Evelyn tem apenas uma questão de tempo para impedi-la de entrar nele. Evelyn agora é um ser homem universal, com todos os mesmos poderes de distorção da realidade de Jogo. E ela poderia facilmente destruir todo o exército que está entre ela e sua filha, mas em vez disso ela adota a estratégia de Wemond de lutar com gentileza. Quando vemos Jogo desmontar um trio de policiais no início do filme, é difícil entender como seus poderes funcionam. Ela está basicamente operando sob as regras dos desenhos animados, capaz de fazer qualquer coisa desde que a divirta. Depois que Evelyn adquire esse mesmo poder, passamos a compreendê-la um pouco melhor. Cada vez que ela confronta um soldado do Alfa Verso, ela navega na teia das suas vidas alternativas, então usa esse conhecimento para fazer mudança na realidade. Onde Jogo faria mudanças destrutivas ou mortais, Evelyn faz algo que deixa seus oponentes felizes, como consertar seu pescoço ruim ou substituir sua arma por um frasco de perfume da sua falecida esposa. É verdade que ainda são regras de desenho animado, mas o tom de tudo em todo lugar ao mesmo tempo não exige que tudo faça sentido literal. O importante é que Evelyn usa o absurdo e o caos do multiverso para criar alegria ao invés de dor. Mesmo depois de lutar com uma dúzia de pessoas para evitar que Jogo mergulhe no bego de tudo do universo da Receita Federal e finalmente apoiar Joy e sua namorada no universo Festa de Ano Novo, o conflito entre Evelyn e sua filha não é totalmente consertado. Joy não sente que pode confiar que as coisas realmente vão melhorar com sua mãe a longo prazo. O relacionamento delas é pontuado por intensos momentos de drama que causam muito estresse e dor a Joy e ela ainda acha que seria melhor se elas seguissem caminhos separados. No universo Festa de Ano Novo, Joy planeja fugir da lavanderia e nunca mais olhar para trás. No universo Receita Federal, Jogo está à beira do bego de tudo e está pronta para cair nele. Joy tem um medo esmagador da inadequação, não apenas de nunca ser o suficiente para sua mãe, mas de nunca poder ser importante, de que nada importa. Em um esforço final para amenizar esse medo, Evelyn confessa que sim, o multiverso é infindavelmente grande, mas dentre as possibilidades ilimitadas da existência, o que ela mais deseja é estar com sua filha. Não importa que existam outras versões melhores de cada um deles por aí, as vidas que eles estão vivendo agora são tão insignificantes e importantes ao mesmo tempo quanto qualquer uma das outras. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo não rejeita o niilismo como filosofia, em vez disso promove um niilismo humanista mais otimista. Em vez de nada importa, então por que se preocupar, o filme diz, nada importa a menos que você decida que importa. Parte 3. Ao mesmo tempo. É uma breve parte que ocorre inteiramente no universo Festa de Ano Novo. Evelyn é uma mulher mudada, agora mais afetuosa com Emond, aceitando mais Joy e Beck e ostentando uma visão mais positiva da vida. A mudança de atitude de Evelyn é o único impacto material que os elementos de ficção científica da história tiveram sobre o universo Festa de Ano Novo, mesmo Joy nunca fazendo referência direta às suas outras vidas em diálogos em quaisquer cenas ambientadas nesse universo. Se um espectador tiver essa inclinação, poderá argumentar que toda aventura no multiverso ocorreu apenas na cabeça de Evelyn, e que o universo Festa de Ano Novo é o único universo real do filme. Enquanto Evelyn se senta com sua família para o encontro de reconciliação com Daedri, descobrimos que ela ainda está ouvindo vozes de outros universos em sua cabeça. Supondo que essas vozes sejam reais, isso sugere que Evelyn ainda existe em todos os outros universos ao mesmo tempo, como está implícito no título do capítulo, mas optou por permanecer presente neste mundo em vez de ficar obcecada com as estradas não percorridas. Às vezes, ainda é um desafio permanecer no momento, especialmente quando um agente da Receita está te repreendendo sobre o estado da sua papelada, mas ela não vive mais arrependida. Ela está em paz com a vida que viveu, a família que construiu e as possibilidades que estão em seu futuro, não apenas em seu passado.